O Artuzinho é um menino muito, mas muito inteligente! Alguns chamam o Artuzinho de Artuzinho Einstein! Tão inteligente que ele é, hein? Vocês aí podem comentar qualquer pergunta que ele sabe responder todas! Mas então, como o Artuzinho é muito inteligente mesmo, ele é um gênio, ele construiu uma bujinganga nova! E nesse vídeo, ele vai mostrar essa bujinganga pra vocês! Que gritaria é essa aí, hein menino? Nossa mãe, mas já tá gritando! Não, você que já tá gritando! Eu tô aqui fazendo comida e você já começa! Só que eu não tô gritando com você não! Hum, tá, o que você tá fazendo? Você tá gritando comigo, pede desculpa! Hum, hum, você tá gritando! Pede desculpa! Pede desculpa pro Artuzinho! Não, pede desculpa que eu te desculpo! Desculpa! Tá bom, desculpei! Tá, vai, pede desculpa agora! Desculpa, Artuzinho, desculpa! Só desculpo você se você beijar os meus pés! Não, vou fazer nada disso não! Vai, vai! Beije os meus pés! Você tá brincando com a minha cara? Beije os pés do Artuzinho! Hum, pronto! Ah, agora o Artuzinho gostou! Tá, vai! Fala logo, caramba! Faz uma semana que eu não lavo o pé! Ai, que noite, Artuzinho! Mas então, ó, ó! Você quer uma explicação? Uhum! Como você sabe, como todo mundo sabe, o Artuzinho é um gênio, não é? É, eu sei! Você fala bilingue, né? É óbvio que eu falo bilingue! Eu falo inglês e espanhol! É, e falo português gritando também! Porque você viu o que ela gritaria? Falo português gritando, falo inglês e falo espanhol! Qual você quer que eu fale pra você? Espanhol, Artur? Espanhol! Espanhol! Me hablas espanhol! Su, não hablas espanhol! Me não falas espanhol, não! É, fala mesmo, não! Você quer ver eu falar inglês? Ah! Ó! You are the... Não, pera! I speak English or not? You are the speaking... O quê? Me love you! Eu também falo, ó! I'm cat! Ah, isso eu entendi! Não, você não é não! Eu sou um gatinho, Su! Não, é não! Tá, tá, tá! Chega, mas deixa eu continuar! Como o Artuzinho é muito inteligente, ele é um gênio! Um cientista maluco! Ele construiu uma bujinganga! Ah, você sempre constrói uma bujinganga! Só que essa bujinganga é especial! É um presente pra você, mãe! Pra mim? Você! Faz um presente pra mim! Uai, mas o Artuzinho é um filho muito bom! Aham! Não tá pregando uma peça contra mim! Eu? Nunca! Aham! Não mesmo, Artuzinho! Aonde já se viu o Artuzinho pregar peças? Aham! Não é isso que você prova! Ó, mas você sabe que eu e você somos saiadinhos! E nós corremos muito perigo, não é? Eu não, né? Mas tudo bem! Fala! Ó, o Freeza pode aparecer do nada! Ou alguns inimigos podem vir! Ainda mais se virem ladrões roubar os brinquedos e as comidas do Artuzinho! O Artuzinho fica bravo! Verdade ainda, mas por que não tem porta nessa casa? É mesmo! É, eu... Desculpa, eu esqueci, tá? Fala! Ó, mas aí o Artuzinho construiu uma bujinganga que pode proteger a gente e derrotar os inimigos! Então mostre a bujinganga! O nome dela... Eu tô em dúvida! Melecuda ou Melequenta? Eu... Eu acho que só algumas pessoinhas podem escolher isso, hein? É mesmo! Ó, vocês aí! Comentem se o nome da arma é Melecuda ou Melequenta! Mas aí, ó, mãe! O presente é esse aí! Tá aí! Por que esse nome? Você vai saber quando der uns tirinhos! E se a minha parede cair com isso? Não tem esse problema! Não, 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 não! Ó, tem garantia! Vai, vai! Pode ir, pode ir! Não vai explodir a minha parede! Explodir a parede? Não! No máximo vai ficar com a Meleca agarrada! Tá, né? Eu não entendi nada que você disse, mas... Ah! Isso aí é a moeba? Não é a moeba, não! Que isso? É gozimento? Tem um cheiro meio... É um cheiro bom? Bom? É! É óbvio que é bom! Veio do Artuzinho! Calma! É de comer? Come aí! Hum, hum! Tem um gosto doce! O que é isso? Você quer saber o que é isso? Aham! Sabe semana passada quando o Artuzinho tava gripado com o nariz escorrendo? Sei! Ele juntou todas as melequinhas dele! Você tá me dizendo o quê? Que isso daí é meleca do Artuzinho! Não, não! Não é não, Artuzinho! Tem gosto bom e cheiro também! Não tem como ser meleca! É meleca mesmo! Vou até mostrar o nariz do Artuzinho pra você! Artuzinho! O quê? Você me fez comer meleca! Ah, calma, mãe! Não foi pro mal! Foi você que comeu! É isso! Eu falei que isso era uma arma pra derrotar o Frieza! Onde já se viu comer a bala da arma? Eu tenho certeza que você tá aprendendo isso com aqueles seus amigos! Meus amigos? Não! Mais respeito! Seus amigos, sim! Não! Agora você tem umas amigas estranhas! Pra você, o nome deles são lindos e maravilhosos! Lindos e maravilhosos, Artuzinho! Você quer ver quem é lindos e maravilhosos? Mas, mãe, ó! Ó! Você tá muito estressadinha! Toma um pouco de melecuda! Eu não quero melecuda, não! Para de atacar isso em mim, caramba! Ó! Se você for ver, nós gostamos muito da cor verde, ó! A meleca do Artuzinho! Ai, 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 ai! Meu Deus do céu! Você está louca! Eu não tô louca! Você me fez ficar louca! Você tá louca, sim! Você me fez ficar louca! Ô, mãe! Que? Eu fico chateado com umas coisas! Que coisas? Ó! O Artuzinho gosta tanto de verde! Por que o cabelo do Artuzinho não é verde igual o seu? Ah! Você não é super... Ah! O quê? Você não é Berserker? Não! Tem algo de errado com você! Deixa eu ver! Quem não? Eu tô triste! Quer ver a mágica acontecer? Já sei o que eu posso fazer, mãe! O quê? O Artuzinho pode passar melecuda no cabelo que vai ficar verde! Calma aí, ó! Vou pegar aqui um pouco de melecuda! Jogar aqui na parede! Esfregar o cabelinho! E o cabelo do Artuzinho tá verde de meleca! Ai, que nojo! Eu não acredito que eu comi isso! O Artuzinho! Ah! O Artuzinho tá com umas ideias cabulosas! Que ideias? Ai! Fala! Ó, você sabe que como o Artuzinho é um empreendedor, o Artuzinho gosta muito de dinheiro! Ah! E se o Artuzinho fazia um shambu de meleca dele, igual ele passou? Aí vai ficar da cor verde todo mundo! Aí vamos supor, o Vegeta vai querer ficar mais forte que o Goku! Aí ele vai querer o Super Saiyajin! Não! Fala o nome desses dois! Tá, mas aí o Vegeta vai querer o Super Saiyajin Berserker e vai comprar o shampoo do Artuzinho! Ninguém vai querer comprar shampoo de meleca! Destrói isso agora! Olha, mãe! O quê? O Artuzinho nem precisa de fazer ataque de que mais, ó! Ó, vai explodir! Tá pronta? Bom! Joga essa arma fora! Eu vou te dar três segundos! Um, dois, três! Dá pra jogar fora! A mamãe toma banho de meleca! Ela come meleca! O Artuzinho não vai jogar fora! Deu muito trabalho pra fazer! O Artuzinho ficou dez segundos fazendo! Dez segundos! Dez segundos construindo e foi mais de semana juntando a melequinha do nariz! Ah! Não! Dez segundos vai ser o tempo que eu vou usar pra destruir você! Mãe! Quê? Já calma! Não! Você me fez comer meleca! Eu já te disse que eu não te fiz comer nada! Você comeu porque você é burra! Eu sou burra, Artuzinho! Ó! Eu te dei uma arma! Uma arma! Da onde que você quis comer a meleca da arma? Eu não sei! Tava com cheiro bom! E você disse que podia! Você é a bestada? Não! Você é uma mula! Não! Eu tô achando que é! É! Eu sou igual você, Artuzinho! Não! Ó! Vou te falar o que o Artuzinho é! Vamos por partes! O Artuzinho é bonito, cheiroso... Ahn... O que mais que o Artuzinho é? Inteligente! Ó! Não pode esquecer! Inteligente! Ele também é forte! Ai! Você é morto também! Essa doeu! Ahn... O Artuzinho vai ter que te falar! Essa doeu mesmo! É! Doeu! Ele tá nervoso! Nervoso demais! Vai brigar! Você! 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 Eu sou sim, Artuzinho! Você conseguiu o Super Saiyan da Serka 3! Como isso é possível? E a bala do Artuzinho acabou a meleca! Ele nos juntou a meleca suficiente! Ó, mãe! Oi! O que foi? O Artuzinho nos juntou a meleca suficiente! Ainda bem! Ainda bem, não! Agora o Artuzinho tem que colocar na cabeça dele que quando ele for refazer a arma, ele tem que juntar muito mais meleca! Eu não quero saber de mais meleca! Meleca não? Não! Você vai parar com isso ou então eu vou te mandar embora de casa! Você já mandou! Eu tô aqui no outro mundo! Mando de novo! Aí você vai mandar pro outro mundo, pro outro mundo! É! Vai indo pro outro mundo, pro outro mundo, pro outro mundo! Entendi! Só que mãe! E se eu parar de fazer a arma de meleca e fazer uma de pum e chamar ela de pendorreira? Pior ainda, Artuzinho! Não, não, não! E se eu fazer uma de cocô e chamar ela de plofte? Artuzinho, você é muito nojeito! Eu vou vomitar! Ah, então você quer que eu faça uma de vômito! Não! Para! Ah, mas você não gosta de nada! Mas aí, vamos fazer um trato! Hum! Calma aí, calma aí! Eu vou interromper a telepatia rapidinho, peraí! Gente, o Artuzinho vai enganar a mãe dele! Ela vai reviver ele! E ele vai fazer uma arma nova de meleca! Calma aí, ó! Retornando o sinal da telepatia, mãe! Oi! O que você acha de nós fazermos uma parceria? Fazer um acordo? Como isso vai funcionar? Você junta as esferas do dragão, revive o Artuzinho e o Artuzinho nunca mais faz armas! Ah, vai ser assim mesmo? Vai ser assim mesmo! O Artuzinho não planeja fazer outras armas de meleca quando você reviver ele! Você me jura? Eu juro! Isso está longe do Artuzinho! O Artuzinho não vai fazer! Hum! Então tá bom! Combinado? Combinado, mas... Então... Não... O que? Não é pra prontar nada contra mim! Não! Eu, Artuzinho, nunca vou prontar nada contra você! Uhum! Fechou, então? Fechou! Combinado! O Artuzinho vai reviver e vai aprontar todas!